Refluxo e gastrite são os casos mais comuns de doenças gastroesofágicas, hábitos alimentares e estresse são algumas das prováveis causas, destaca a médica gastroenterologista Nayara Salgado. Na doença do refluxo gastroesofágico, a gente vê os fatores de riscos como fatores justamente de alimentação, existem alguns alimentos que podem levar a piora dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, como alimentos como café, chocolate, frutas cítricas, alimentos mais condimentados, como principalmente pimenta, alimentos gordurosos. A gente sabe que o hábito de tabagismo também é um dos fatores de risco para manter os sintomas e há fatores de riscos como uso de medicamentos anti-inflamatórios, a presença de bactérias, da infecção por bactérias como Helicobacter pylori, também são fatores de risco para que a gente consiga evidenciar a presença de gastrites e úlceras gástricas. Homens, mulheres e até crianças podem desenvolver doenças gastroesofágicas. O tratamento, ele pode ser um tratamento clínico e associado aí, óbvio, a mudanças de hábitos de vida e até mesmo tratamento cirúrgico em alguns casos mais específicos. Alguns medicamentos também mais novos que também conseguem reduzir essa quantidade de ácido, mas por um outro mecanismo de diminuição dessa acidez através de um bloqueio competitivo na liberação do ácido. Além deles, nós temos medicamentos que podem ajudar no esvaziamento do estômago, então os chamados procinéticos. Então eles vão ajudar o esvaziamento do estômago, impedindo com que esse ácido suba do estômago para o esôfago. E lembrar que a criança, ela pode ter uma regurgitação, ela pode ter um refluxo que seja de maneira não patológica e que muitas das vezes se confunde como uma doença do refluxo realmente. A médica explica os riscos de adotar a automedicação para aliviar os sintomas. Nem sempre os sintomas são diretamente proporcionais ao processo inflamatório. Às vezes o esôfago, ele já tem um grau de inflamação importante que não vai levar a sintomas tão intensos desse paciente. Então o ideal é que quando o paciente tenha algum tipo de sintoma, é importante então que tenha esse acompanhamento com o médico para orientação realmente e avaliação inicial, para avaliar os diagnósticos diferenciais, entender se o paciente necessita ir para um exame mais invasivo, como uma endoscopia, para avaliar esse processo inflamatório. Uma maneira de tomar o medicamento, a gente sabe que muitos desses medicamentos, eles precisam ser tomados em jejum, 30 minutos antes do café da manhã. Estudos apontam que a doença do refluxo gastroesofágico atinge entre 20% e 30% da população mundial. No Brasil, são cerca de 12%, principalmente homens, na faixa etária de 30 a 60 anos. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.